Minuto de Misericórdia, quinto domingo da Páscoa. Santa Faustina escreveu no seu diário. O Senhor derramou na minha alma uma paz tão profunda que nada poderá perturbar. Apesar de tudo, o que está ocorrendo em minha volta não perco a tranquilidade nem sequer por um momento. Ainda que o mundo todo desmoronasse, nem isso conseguiria perturbar a profundidade do meu íntimo recolhimento onde Deus repousa. Todos os acontecimentos e as mais diversas coisas que sucedem jazem a seus pés. Esse profundíssimo conhecimento de Deus me dá uma total independência e liberdade espiritual e na estreita união com Ele. Nada pode me perturbar, nem os poderes dos anjos. Sinto que sou grande apenas quando unida a Deus. Que grande felicidade é ter a consciência de que Deus está presente no meu coração e viver em estreita intimidade com Ele. Ele está. No meu, Ele está no teu coração. Receba a bênção. Receba a bênção dEle, a bênção da misericórdia, a bênção do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? E declaramos. Jesus, eu confio em vós.